Música Que a terra não pode comer, na terra que vou ficar Um dia eu quero encontrar, com quem fez este país De gente boa e feliz, eu quero lhe agradecer Quem me fez mal algum dia, quero lhe fazer favor Quero também ensinar, pagar amor com amor Sem preconceito de cor, sorrir na hora da dor Seguir a minha jornada, deixando paz na estrada Quem me atirou me pedrada, vou entregar-lhe uma flor Quem me fez mal algum dia, quero lhe fazer favor Quero também ensinar, pagar amor com amor Sem preconceito de cor, sorrir na hora da dor Seguir a minha jornada, deixando paz na estrada Quem me atirou me pedrada, vou entregar-lhe uma flor Quem me atirou me pedrada, vou entregar-lhe uma flor Quem me atirou me pedrada, vou te explicar